Você pensa assim, ah, pra que que eu vou aplicar essa técnica aí que a Jayle tá falando? Pra quê? Se eu já falei que eu quero divórcio. Só que o problema é o seguinte, você falou, mas não tomou uma atitude real, entendeu? Você é aquela que fala assim, vou separar. Mas não separa. Hoje vou separar, amanhã vou separar, daqui cinco anos você ainda tá falando que vai separar. Imagina a mente de vocês como estão, imagina esse casamento como está. De tanto você ficar falando isso, mas nunca tomou uma atitude real. Aí Jayle, você tá falando pra gente separar, eu tô falando pra você tomar uma atitude, entendeu? Se não é pra você, se você não vai separar, que você já sabe que você não vai separar mesmo, que você já tá nessa enrolação aí um tempão e você não quer isso, mas você fica falando isso, que tá aí um casamento aí há cinco anos e fica, ah, eu vou me separar, aí eu vou me separar, aí a gente não dá certo, aí eu não quero mais você, aí que não sei o quê, aí que isso, aí que aquilo. E ela não toma uma atitude real, ela tá com uma planta aí enraizada, já sabe? Arraigada ali, aquela coisa assim que ela não faz nada pra restaurar o casamento, porque ela vive plantando na mente dela e do parceiro que eles vão se separar. E aí ela não faz nada e fica naquilo, entendeu? Fica naquela postergação. E agora a mente dela também não entra nada, tá? Eu posso vir aqui, eu posso até dançar aqui. Que nada do que eu falar vai entrar na mente dessa pessoa, entende? Aí você passa a não querer fazer coisas para solucionar, entendeu? A questão do seu casamento, você passa a não querer fazer nada pra isso acontecer, entende? Mude, tá? Se você pretende continuar com esse marido, se você já sabe que tá há um ano falando isso, se você nunca tomou uma atitude real, mude isso. E comece a plantar outro tipo de palavras aí, outro tipo de crenças na sua mente, tá?